Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tô de volta aqui no GTA IV pessoal Pra trazer um vídeo com a nova moto da Rokan aí Essa BMW GS1200 pessoal Convertida pelo Turugo Ele pediu que o vídeo saísse hoje aí Então vou fazer o vídeo aí Não vai ser um vídeo muito longo Deixa eu desligar aqui o negócio O ventilador, porque senão vai ficar um barulhão aí pra vocês né Deixa eu só dar uma conferida aqui no áudio Beleza Então pessoal, vamos lá, vamos iniciar o patrulhamento Agora uma corrida, ó, veículo roubado hein Vamos lá, vamos lá É, a moto foi convertida aí pelo Turugo Eu que fiz o pedido pra ele Eu vi uma foto da Rokan de São Paulo usando essa moto Aí eu fiz o pedido lá Ele fez aí pra gente a moto Vou pedir o apoio do Águia aqui Deixa eu acho que não dá hein Chamou a Nuz Ó, ali na frente Vai, vai, vai O carro, velho Opa, bateu, bateu, bateu Bateu Parou, 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 parou Furão dos pneus já hein Pessoal, deixa eu mudar esse tempo aqui Não gosto desse tempo muito Muito neblinoso assim, eu acho meio feio É igual no GTA V, muita neblina Mas vamos lá, vamos lá Deixa eu entrar no GTA IV e vambora Perseção, ó, bateu hein Nossa véi, afundou a traseira do carro ali, ó Ô caramba Apertei caps Ó, o Águia já tá aqui, ó Achei que não tava pedindo, mas pediu O apoio Ó, rodou Ó o pneu da frente indo embora, ó A sombra do Águia passando aí, ó Para, desce Desce, desce, desce Vai, 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 vai Embarca Bora Ó, montou na grandona, ó Pneuzão cravudo Do jeito que eu pedi Tá muito filé a moto Ó O cara de 660, véi Eita, pega O cara de 660 tá indo embora, véi Vou ficar meio ligeiro Vou ficar meio ligeiro porque esse cara aí vai se matar lá na... Ui Ô caramba, bola, véi O cara foi embora e eu bati Cadê, cadê, cadê o carro O carro desse ali, ó Vai, 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 vai Caramba, véi Que perseguição Mais complicada, véi Bom, perdi Nós não perdemos Ó, aqui, ó A 660 do cara Onde ficou Tenho certeza Bateu também Ó, ali, ó Rodou Já era, já era, já era Baleado, hein Opa Parou Parou o carro Olha Ó Ó o perigo Parou ali, ó Desligar aqui Vamos descer A cautela O veículo era roubado Ó, catei o armamento Tinha uma arma Vou aqui só Fazer a papelada aqui Pra O guincho vir buscar o veículo Ó, o cara, véi Esse cara é impaciente Deixa eu parar o trânsito aqui Parou Vamos ver se tem alguma coisa Aqui no No veículo Ó, estava vazio Só deixar mesmo Com o IML E eu vou ir ali no hospital Pessoal E já vem Vou ir no hospital Que é aqui, ó Aqui perto E já vem Bom, pessoal Pronto Já tá tudo resolvido Ó, meu carinha bugando Recebemos um outro relato De um outro veículo roubado Vamos ver aqui onde que é Olha, ali embaixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai, sai Vai atrapalhar a sua avó Vai pedir apoio do Águia Também, caramba, véi A foto desse trânsito hoje Ó, um Blista Um Blista Blista é um carro veloz, hein Vamos lá Ele tá pela área do aeroporto Aqui, ó Tá a fim de frente Passou aqui, ó Deixa eu desmarcar aqui rapidão Aqui, ó Passou Ali, ó Tá indo um reto Lá na frente Vamos lá Pegar o Blista aí Caramba, véi O Blistinha já tá lá na frente, cara O Blista anda pra caramba Ó, até o L tá ficando pra trás, velho Acho que ele veio por aqui, ó No, uh, no Duques Boulevard Ai, parou Diga-me, isso não aconteceu Parece que ele disse que não se encontrou No, uh, o Blista tá lá na frente Vamos pedir um apoio Para as viaturas ali Fazer o cerco Vai descer aqui o Blista, hein Aqui, ó Ali, ali na frente Blista preto Já estamos no acompanhamento, hein Agora já não escapa mais, não Eu vou dando uma reduzida Porque eu não sei que você tá doida Pra frente Olha, eu ia indo pra trás Quase bateu, velho Nossa, ela olhou pra trás Na hora que ela olhou pra frente Já tava em cima Vai virar Vai, vai Olha, me jogou ali, ó Opa Aqui você não faz não, filho Não engana não Só caí aquela hora lá Porque, né Vacilei Porque eu ia na moto do cara Cara de 660 Ó, vai se matar Olha só, filho Esse cara aí passou perto Virou aqui à direita, ó Vai, copô Cadê a viatura? É isso Fechou bonita a viatura, cara A moça aí, ó Nossa Vai atropelar Olha, quase, velho A viatura tá vindo atrás? Tá vindo aqui atrás, ó Parece que ficou presa Deve ter passado direto Ó, tá vindo aqui, ó Mas é um cafarda diurno aí Não quis colocar aquele Macacão preto, não Opa O bloqueio aí, ó Nossa Fogo, fogo, fogo Boa 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 O veículo é roubado Pega, pega Pega Caramba Vai, vai, vai Pega Esse cara abriu fogo, velho Ok, ó Vamos por aqui Vamos na sorte Ui Nossa Morreu Nossa Deve ter morrido aqui Nesse outro bloqueio, ó Oh, mulherzinha Aqui, ó Já era Os cara passou O sistema é bruto mesmo, hein Os cara daqui Abriu fogo Do segundo bloqueio Vamos ver aqui É um homem, ó Pra mim era aquelas mulherzinha Com roupa, ó Já recolhi o armamento Pode ver que já até Coisou Já era, hein Vala Só retomar aí Passar pro copom, né Que Já foi solucionada Aqui a QRU Já era Vamos continuar o patrulhamento Bom, pessoal Tamo no patrulhamento Noturno agora É Recebi relatos de tiro Disparado, velho A noite é Complicado Pedi apoio já aqui, ó Não sei se a gente vai chegar lá A tempo, ó Já tem pessoas mortas Já Se o respeito for morto Já tá avisando Então Certeza Alguém já Foi baleado lá Ó, tão vindo Aqui, ó Troca de tiro Vai, 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 vai Tem dois só Só dois Ó, outro aqui, ó Ligou na perna Toma Outro morto Ó, tô recebendo tiro de lá, hein Caramba Toma aqui Abor Abrido Caramba, velho Cadê esses malas? Vai descer Estão correndo pra lá Ô, merda Toma Ó, outra Ô, viatura Beleza, entrou na hora certa Olha os Steve Tomando abrigo, ó Chegou em peso, hein Chegou em peso Duas viaturas pra me dar apoio Já era Tomou na cara Ó, viatura Chegou em Por força Aqui, ó Tanto de armamento no chão Vou recolher, né Não deixar aqui jogado Os corpos somem Não tem Não tem como Peraí Parece que ia tomar Ah, não Uns tinha entrado aqui Fui todos mortos Já era, pessoal Esse aí Vamos retomar o patrulhamento aqui Ó, outra viatura Já fez O favor de arrancar Se arrancar fora daqui Deixa eu passar o rádio Falou, Steve Obrigado aí TKS pelo apoio Só os resgate Agora Vim, mas os corpos Já até sumiu Bom, vamos ir aqui, ó Por essas áreas aqui Ó, os ledzinhos, pessoal Ó, bem top Tem uma para download aí, pessoal Na página do Rafael Mas Opa, perseguição de novo, hein Mas Ela tem uns baús do lado ali Aí eu pedi para ele tirar a dessa Essa daqui é outra moto O que eu pedi para ele tirar aí Aquele Não colocar aqueles negócios do lado Eu achei meio estranho Ele fez assim, ó Do jeito que eu queria Ficou top Uruga aí, parabéns O canal dele está lá nos Parceiros do canal Só vocês irem lá Que vão achar Ó, o cara parece que já se perdeu, hein Desse aqui de moto O visual foi perdido Mas nós Faz questão de achar o visual deles Vamos descer aqui, ó Vamos a pé Ó, barulho de moto, hein Deixa eu chamar o águia Você não pode me tocar Opa, está aqui embaixo, ó Ali, ó Correndo a pé, ó A viatura já chegou ali Filha da mãe, cara Ó, cara Ó, cara pinoteando Ixi, esse meu carinha correndo desse jeito Pera aí, pessoal Vou fazer aqui um negócio Já vamos vendo aí Para vocês aprenderem, ó Aí Agora ele vai correr direito Coloquei ele para correr Porque ele está no lugar De uma skin Que o cara não corre tanto Então agora ele vai correr Igual aquele policial ali atrás, ó Parou Pega, pega Já era Já era, Steve Boa Pera aí que eu vou revistar Não prende ainda não Prende ainda não Vamos revistando ele aqui, ó O águia já está bem em cima, pessoal Drogas Agora eu vou deixar aí Com o policial prender ele Vou lá buscar minha moto Vamos lá rapidão Bom, pessoal Já peguei a moto aqui, ó Dei um corte para ele pegar a moto E os caras já não tem mais ninguém aqui Eu acho que já levou o indivíduo preso Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Agradecimento a toda a Oturuga aí Pela conversão aí A moto está perfeita Muito da hora Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui!